E esse é um Premier Chat Tour, loja nova, primeira vez Gea Designer, uma loja linda. Eu quero que realmente você esqueça a dor de cabeça que dá pra construir uma casa, dor de cabeça com pedreiro, com arquiteto e tal, e se concentre na gostosura que é ter uma casa com a sua cara, com material de qualidade, com produtos lindos que a Gea, por exemplo, tem pra oferecer, né? De primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade. Gente, bloco de vidro, eles têm muita variedade, os americanos uma baita promoção, qualquer um americano, tá saindo seis URVs, tá? Você tem variedade pra escolher também com esse preço. Agora tem outros, eles trabalham com blocos de vidro nacionais, italianos, muita coisa bonita. Cerâmica, são cerâmicas bárbaras, feitas à mão, é um trabalho super artesanal, produto de qualidade que eles usam aqui, e estão com preço muito bom. Esmalte importado, não é? Reagente químico. Olha, esses aqui de baixo, por exemplo, tá saindo seis URVs no metro quadrado, e tem outros com esse preço, isso é uma verdadeira queima de estoque, eles estão com uma... Isso é pra queimar. É pra queimar, e você que tá construindo já pode vir e aproveitar, tá? Olha a variedade, que tem, olha que painel lindo que eles fizeram aqui, gente. É muito capricho, muito cuidado pra deixar a sua casa bonita. Perciana da Luxaflex, eles estão fazendo o seguinte, você vai escolher, tem várias cores, eles estão te dando 20% de desconto na tabela da Luxaflex, que é uma baita promoção, realmente é pra aproveitar. Você que gosta de persiana, aproveita. Agora lá em cima, eles têm um estoque muito grande, muito caprichado de tecidos. Tem tecidos importados bárbaros, belíssimos, pra você fazer uma decoração muito bonita, e tem alguns tecidos nacionais. Por exemplo, os nacionais que você tá vendo no seu vídeo, qualquer um tá saindo sete URVs no metro quadrado, não é isso? No metro quadrado, fora os importados que nós temos aqui. E são lindos, né? É promoção até quarta-feira, nesse final de semana de nove até às cinco da tarde. Endereço daqui? Avenida Brasil, 2127. Telefone. 853-7167 ou 852-8568. Já é designer, grava esse nome.